Hello, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ismy do Estúdio Ismy e hoje vamos começar mais um vlog. Gente, eu tô ali imprimindo os cartões da Iceblend. Ah, sabe? Eu acho que eu comentei com vocês que eu ia fazer uns cartões Fidelidade, né? Eles vão ser assim, ó. Então, na verdade, eu montei essa arte aqui inspirada numa arte que eles têm de divulgação, né? Então, eles... a minha amiga me mandou a imagem dos picolés, eu tirei o fundo do picolé, aí aqui é a logo deles, né? Essa imagem dessa tipo... parece uma laranja, não sei bem o que é, mas parece tipo uma laranjinha. Aí eu usei só ela cortar aqui de fundo, aí depois o morango, o chocolate, a blueberry, essas outras partes eu coloquei mais ou menos inspirado numa imagem que ela me mandou. Não ficou igualzinho, mas é, foi bem inspirado mesmo na imagem que ela me mandou. Eu gostei do resultado final, ó. Então, são 500 cartões Fidelidade, mas tem 5 mil adesivos, né? Desses assim, ó, que é só com aluguinhos deles, olha. Então, são muitos adesivos, eu preciso começar a cortar porque vai bastante tempo ali na máquina. E, gente, eu também não posso esquecer de mostrar, ó, vou deixar aqui do ladinho da foto a caixinha que a Elone fez, né? Foi uma das inspirações que eu trouxe pro Dia das Mulheres, ela fez, e na verdade faz tempo que ela me mandou, eu esqueci de colocar no vlog passado, mas eu sempre falo pra vocês que eu adoro quando vocês me mandam fotos de como que ficou, então tá aqui a fotinha dela. E também, gente, no vlog passado eu mostrei fazendo os bloquinhos da Tami, né? A Tami me mandou no Instagram um videozinho da... Como que é o nome dela, gente? Ela é bem conhecida na encadernação. Me mandou um videozinho mostrando como separar bloquinho de um jeito mais fácil. E também, gente, teve um comentário aqui no vídeo da Fausta me falando a mesma coisa, que era só separar o bloquinho com linha. Eu nunca pensei em separar o bloquinho com linha, eu vou testar com esses aqui, ó, que eu montei, sabe? Que as vezes que eu falei pra vocês que eu uso de rascunho, eu vou fazer um teste pra separar, porque ela falou assim que o acabamento fica bem bom, e, né, não tem um risco ali do... do... do estilete. Aí eu vou testar, depois eu mostro pra vocês como que vai ficar, porque não pode ser aquela linha de costura bem fininha, porque ela é mais... tem que ser uma mais grossinha, então eu vou procurar uma linha aqui que eu tenha, né, vou achar alguma aqui, e aí eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Peguei aqui, ó, uma linha de pês-ponto. Ela é uma linha um pouquinho mais grossa que a linha de costura normal, ela é mais grossinha. É aquela linha, gente, que é usada pra fazer aquelas costuras aparentes na calçadinha, sabe? Então ela é uma linha um pouco mais grossinha, e aí ela é mais firme, ó. Eu vou pegar aqui um bloquinho, ó, esse é o bloquinho, aqui tá o... a colinha dela. Eu vou, gente, cortar ela, acho que mais ou menos no meio, assim, meio aleatório, só pra ver se vai ficar bom mesmo, ó. Vou colocar a linha aqui dentro, e vou puxar. Gente, o acabamento ficou bem bom. Eu acho que o acabamento do corte aqui, ele é até melhor do que o acabamento... É que a minha câmera, gente, não ajuda. Não vai dar pra ver. Mas eu acho que o acabamento dele fica até mais bonito que com estilete. E é menos arriscado, né? Porque, gente, trabalhar com estilete sempre tem um risco de você se machucar e de cortar. E também não tem um risco aqui, de quando você cortar, de arranhar esse papel e acabar... danificando as primeiras folhas aqui. Mas eu gostei dessa ideia, gente, bem boa. Gente, obrigada, Tami. E falso aquele comentário no vídeo, ó. Que, então, fica a dica, quem quiser fazer bloquinho e quiser comprar essa linha aqui, é a linha de pês-ponto, gente. Eu não sei numeração e nem nada, ó. Tá aqui, ó. Mas aqui acho que é a cor, o número da cor. Eu não sei qual que é a numeração disso, mas é linha de pês-ponto. E, ó, arrasou. Porque a dica é muito boa mesmo. Ficou ótimo. Eu tô aqui finalizando uma arte pra me mandar pro cliente aprovar. E eu não... Olha, eu tenho que comentar isso com vocês, que eu acabei de receber uma mensagem lá no Instagram de vocês comentando comigo sobre a Masterprint. Acho que não no vlog passado. Eu não lembro direito quando foi, gente, mas teve um vlog passado que eu comentei com vocês. Se quem quisesse, quem tivesse interesse, eu compartilhava com vocês o contato da minha vendedora lá na Masterprint. E aí eu fiquei super feliz que vários de vocês foram lá me pedir, né, pra conversar, pra entender melhor como que funciona. E alguns de vocês voltaram pra me dar um feedback. Então eu fiquei muito feliz que vários de vocês gostaram, né, porque eu indico, gente, não é porque eu tenho patrocínio, que eu ganhei alguma coisa com isso, não. Porque eu realmente acredito, pra mim me ajudou demais os valores, sabe? Eu consegui segurar um pouco os valores, a manter ali. E eu fiquei muito feliz que vocês também gostaram, porque dá uma super diferença. Porque, ó, quando a gente compra numa loja, e que, por exemplo, a loja compra, vamos supor que a loja compra da Masterprint, a loja vai ter que pôr ali pelo menos 100% em cima do valor, né, geralmente. Ó, só pra ter uma ideia, aqui na minha cidade, tem lojas que vendem aqui o fotográfico é da Masterprint, porque compensa, né, pegar de lá. E aí, foi de lá que eu vi que a Masterprint aqui do lado foi por causa que eu comprei um pacote aqui na minha cidade que eu descobri o fornecedor que eu fui atrás ver. E aqui na minha cidade, gente, a última vez que eu comprei um pacote fotográfico adesivo 130 gramas, que é o papel que eu mais uso aqui, foi aqui, uns dois anos, um ano e meio atrás, vai, mais ou menos um ano e meio atrás. E aí, gente, na época, num pacote de 50 folhas de fotográfico, eu pagava aí 50 e pouco, entre 50 e 60 reais o pacote. Então, assim, era um valor caro, eu acho caro hoje, né, vendo, eu acho caro. Era ali, variava entre 50 e 60 reais, dependia da loja, aqui na minha cidade, né, acho que o lugar mais barato que eu encontrei era 50 reais. E aí, quando eu fui comprar direto lá na Masterprint, o mesmo pacote, gente, saía assim, tipo, por 30 reais, 30 e poucos reais, né. Agora, de cabeça, eu não vou lembrar quanto que é que é certinho o valor do pacote, mas eu sei que ali, pra mim, com o frete, com tudo, colocando o frete junto, eu pago numa média ali de uns 50 centavos a folha. Então, assim, hoje, né, hoje. E na época, igual o ano passado, eu comprava isso e pagava um real, pelo menos, na folha. Então, assim, pra mim, super valeu a pena. Tá certo que eu tenho que me programar pra fazer comprar, né, não posso sair comprando, não passa cartão. Então, assim, tem que ser Pix ou boleto bancário e aí depende da sua pressa também, né. Por exemplo, se você pagar no boleto, tem que esperar o boleto cair pra eles mandarem o pedido pra vocês. Então, assim, você tem que se programar, sabe? Mas pra mim, super valeu a pena e eu tô achando muito legal que vocês gostaram também da minha indicação. Por exemplo, gente, pra mim, como eu compro lá direto o papel fotográfico deles e o offset, eu compro o varejo porque eu não tenho ainda o fornecedor atacado de offset, acaba pra mim compensando usar o fotográfico pra cliente, assim, porque praticamente pra mim sai quase o mesmo valor o fotográfico do offset. Pra mim, assim, dá uma diferença ali de 5 centavos, 10 centavos, no máximo, assim, no máximo 10 centavos, ó. Eu acredito que hoje eu vou receber a compra do meu último pedido, né, vai chegar hoje porque ontem eu recebi a nota fiscal, então eu acredito que hoje a tarde eu vá receber o meu pedido deles. E aí, gente, só pra vocês terem uma ideia, eu pedi um papel porque às vezes acontece isso, né, eu pedi reposição de material que eu precisava e no meio eu pedi um papel que eu uso, mas eu uso de outro fornecedor, que é o papel fotográfico dupla face mate, 220 gramas. E aí, eu vi que eles tinham no catálogo e aí, como eu tinha material eu nunca tinha pedido deles e dessa compra eu pedi porque o meu papel, esse papel, eu tenho bem pouquinho aqui e eu tô pra fazer algumas tags então eu acredito que vai acabar aquele papel e eu ia precisar de fazer reposição mesmo. Então eu pedi um pacote, só um pacote deles pra mim provar o material também porque não é porque é deles que tudo vai ser maravilhoso, entendeu? Então assim, eu vou testando primeiro em vez de sair comprando uma caixa de papel eu vou numa primeira compra eu compro um, um pacote, dois pacotes e aí eu testo e eu provo. Se eu gostar aí a próxima compra eu compro o volume maior, sabe? Aí, gente, pra vocês terem uma ideia, um pacote de papel fotográfico mate, dupla face, fosco, né? O mate, pra mim, um pacote com 100 folhas, pra mim, o valor sem o frete, tá? Porque é o valor que tá na nota, depois tem que somar a nota e dividir ali pelo frete, né? Os papéis ali. Mas só o valor da nota, tá? Eu pago 34,75 em 100 folhas sem o frete. Aí depois eu tenho que somar mais quanto fica o frete, né? Dentro dessa compra que eu tenho que distribuir entre o restante das minhas compras aqui. Mas, gente, sai praticamente, ó, se eu dividir por 100 ali vai dar o quê? 35 centavos por folha, né? Que seja, 40 centavos a folha, né? 40, 45 centavos a folha que seja, né? Eu vou jogar ali colocando o frete. Pra mim, sai quase o valor do papel offset 240 gramas, assim. Então, é muito próximo. E a vantagem dele, né? E ele ainda dupla face e tal, acabamento fotográfico. Então, pra mim, compensa muito comprar com eles porque é muito mais barato. E esse papel, a última vez que eu comprei foi ano passado, acho que no começo do ano passado que eu comprei no Mercado Livre, eu paguei 70 centavos na folha. Então, assim, dá muita diferença. Por isso que eu indico pra vocês. Quem tiver interesse, gente, eu super... Ah, só tem uma coisa. Eu recebi uma mensagem que eu precisava confirmar. Eu lembrei agora que eu tô falando deles pra vocês. Eu preciso confirmar com a Gi. Parece que aumentou um pouco o mínimo. É que ela não me avisou, mas parece que aumentou um pouco o valor mínimo da compra. Eu não sei exatamente de cabeça quanto é o mínimo. Eu preciso confirmar com ela. Assim que eu conseguir confirmar com ela, eu aviso vocês aqui. Mas, assim, pra mim ainda é super contenta. Chegou, gente. Eu falei pra vocês que geralmente que chega. quando eu recebo a nota fiscal, provavelmente, geralmente, no dia seguinte eu recebo a caixinha. Aí, ó. Viu aqui os papéis, aí eu comprei um pouquinho só de vinil. Na verdade, eu comprei vinil pra completar o pedido. Aí eu comprei papel 230 gramas, basicamente. 230 gramas, que eu preciso pra terminar também aqui, ó, esses cartões aqui. Eu preciso terminar eles porque tinha acabado o papel. E eu comprei pra testar também esse papel aqui, ó, que é o mate dupla face. As caixinhas que vêm, eu vou guardar essas por enquanto. Geralmente, eu tava descartando as caixinhas, mas como nos últimos, né, nos últimos tempos algumas caixinhas dessa aqui me salvaram. Então, eu acho que eu vou guardar essas. Essa aqui maior de fora, eu não sei se eu vou conseguir usar porque ela é muito grande. Mas essas duas menores aqui, com certeza, eu vou guardar. Vou dar um jeito de achar um cantinho pra guardar elas. Essa aqui, eu acho que eu vou guardar por enquanto. E depois, se eu não usar, eu descarto ela, coloco no reciclado. Mas por enquanto, eu vou guardar porque, né, às vezes salva a gente alguns pedidos. Gente, nesses últimos dias, eu tô recebendo algumas perguntas lá no Instagram sobre qual é a minha configuração pra fazer a impressão no preto. Porque, dependendo, a minha impressora é uma Epson L805. Dependendo da configuração, por mais que a Epson imprime um preto, às vezes acontece que quando a tinta seca, ele dá uma acinzentada. A configuração, pra mim, que deu certo, que eu sempre uso quando tem preto, o fundo é preto, eu sempre uso a mesma configuração, eu venho aqui na parte de impressão, configuração. Aí aqui, em tipo de papel, eu coloco mate. E qualidade, eu coloco alta. Aí aqui, em mais opções, eu sempre coloco padrão, modo de cores, padrão Epson, gama 1.8, aí eu venho aqui, em círculo de cores, aqui em brilho, eu coloco 2. Aqui em contraste, eu coloco 17, saturação, menos 7, e densidade 18. E aí aqui, nesse círculo de cores, eu deixo tudo zerado. Essa é a configuração que eu sempre uso quando tem fundo preto, quando tem que fazer todas essas impressões que tem muito preto, que o preto é mais carregado, eu sempre uso essa configuração e aí sempre dá certo, sempre fica bem pretinho, assim, eu não tenho problema dele acinzentar quando ele seca. É claro, né, que como a gente usa o papel mate na qualidade alta, ele gasta um pouquinho de tinta, né, ele vai bastante tinta, né, na impressão. Mas pra ficar o preto bem pretinho, pra mim, deu certo com essa configuração. E nas duas impressoras deu certo essa mesma configuração, tanto com a tinta paralela, quanto com a tinta original. Nessas duas impressões aqui, tá certo que aqui tá laminado, daí vai ficar um pouquinho, né, espelhado aqui. Mas, ó, essa aqui que tá com xizinho, eu fiz a impressão com a tinta paralela, aquela tinta da Cora, bem baratinha. E essa daqui, sem o xizinho, é com a tinta original, ó. As duas ficaram bem boas, as tintas, ó, as cores, né, não deu muita diferença aqui. Ficou bem ok, assim. E foi com essa configuração que eu usei, ó. Brilho 2, 17 de contraste, menos 7 de saturação e densidade 18. Eu sempre uso essa configuração pra ter esse resultado aqui. Terminei de cortar aqui, ó, os adesivinhos dos cartões de agradecimento. Eu não terminei de cortar os cartões de agradecimento, falta bastante ainda, mas tá aqui. Eu já terminei de imprimir e laminar tudo, é só cortar agora os cartões de agradecimento. Aí, ontem, entrou um pedidinho, ó, do Lipe, que são um kitzinho de adesivos, assim, ó, combinando. Então, é o lacre e o adesivo. Também tá pronto pra mandar hoje. Aí, gente, vou mandar um monte de amostra, porque eu tenho aqui e aí eu tava empolgada, porque eu tinha feito mais adesivos desse, ó. E aí, eu reabasteci o meu estoquezinho de adesivo de amostra. Então, ó, eu vou mandar o dele pra ele de Páscoa. Aí, esse de gratidão, esse de a sua encomenda chegou, um de mimo, um de obrigado pela sua compra. Esse daqui que é novo, ó, você é uma cliente especial. E o de coraçãozinho que é o básico. Vou mandar todos esse pra ele, que eu tô animada porque tá tudo reabastecido, eu tenho bastante adesivo ali. Eu tava com bem, bem, bem pouquinho e agora já tá tudo abastecido de novo. Agora, ó, vou colocar aqui no pacotinho, falando que é a amostra. Eu fecho com lacrezinho ali de coração. E o brindezinho eu vou mandar ao básico mesmo, porque eu ainda tenho aqui que é a lixa. Deixa eu dividir essa dica com vocês antes que eu esqueça. A Mika, personalizada, mandou pra mim fotos de uma sacolinha que ela fez por mão dela, né? Ela fez aquela sacolinha que eu ensinei e aí ela fez por mão dela, só que ela colocou, gente, uns detalhes da sacola que ficaram simplesmente maravilhosos. Eu vou deixar aqui algumas fotos que ela me mandou. Ela usou o polacil pra dar acabamento como se fosse tipo um verniz localizado, né? Então, ela cortou a logo dele em alguns lugares ali, algumas escritas que ela queria dar esse acabamento, né? Dar um destaque. Depois ela fez a laminação com o polacil. Então, ficou aquela parte ali mais brilhosa, sabe? Como se fosse um verniz localizado. Eu achei muito boa. É claro, né, gente? Tem custo, mas se você quiser fazer uma sacola mais premium, uma sacola mais sofisticada, eu adorei a ideia. E não dá pra usar só em sacola, né? Dá pra você usar em vários outros produtos, em vários outros lugares, né? Dá pra usar em acabamento de agenda. Eu acho que dá pra usar em inúmeros lugares, assim, sabe? Então, eu vou fazer um teste aqui de um outro jeito. Eu tenho o polacil aqui, eu tenho até alguns retalhos de polacil, mas, gente, eu vou tentar de uma outra forma pra ver qual eu vou me adaptar melhor, né? E aí, gente, também, ela colocou um detalhe na alça de um acabamento, sabe aquelas alças personalizadas, fita de cetim personalizada? Ela trabalha com isso, ela faz personalização de fita de cetim. E, gente, ficou simplesmente lindo. Eu adorei a ideia dela, ficou linda a sacola dela. E é isso, gente, fiquei muito feliz. Hoje já é outro dia à noite, gente, agora são 8 horas à noite, mas, assim, vou mostrar rapidinho, mas desculpa o caos que tá aqui, tá? Porque tá uma bagunça, assim, que tá me dando desespero. Ó, finalmente eu terminei aqui os 500 cartões, então são os 500 cartões, os 5 mil adesivos, né, que eu falei pra vocês, ó, tá tudo cortado, eu só vou embalar separadinho. Eu vou colocar em duas caixinhas, porque são duas lojas diferentes, então eu vou dividir metade pra cada. Daí aqui, ó, eu tava montando aqui uns lacres pra Páscoa, que entrou um pedido e eu preciso só cortar e mandar. Ali tem imprimido no topo de bolo, ó, que eu peguei um pedido de topo de bolo. Eu sempre pego e eu sempre me arrependo. Ai, Jesus amado, socorro. Aí, aqui tem cartão e aqui tem umas tagzinhas que eu tô cortando, ó, umas tagzinhas da Páscoa. É muito fofa essa tagzinha, ó. É uma tagzinha de coelhinho, são três modelinhos de tag, são 150 tags, ó. São esses três modelinhos aqui de tag, muito fofo, mas a arte não é minha, tá? A arte é da Elisa, a Elisa já montou pra mim no Canva e ela me mandou pronta. Então, não é minha. E o topo de bolo, gente, é do tema dinossauro, ó. Depois eu mostro certinho pra vocês como que vai ficar, mas é um topo de bolo de dinossauro. Então, assim, muito caótico estar por aqui, estou cansadíssima, mas, gente, o que um boleto do cartão pra vencer não faz com a gente, né? Ai, eu preciso terminar isso, eu vou ficar até mais tarde hoje pra terminar, porque eu preciso entregar amanhã. Finalizei, gente, finalmente, ó, o topo de bolo do dinossauro. Eu esqueci, gente, de gravar pra vocês, porque eu tava no corre pra terminar, e se eu lembrar, eu deixo foto pra vocês, tá? As tagzinhas aqui, ó, de Páscoa, os adesivos que eram os lacres, né, já foram embora. E aí, aqui, ó, estão os adesivinhos, e aqui eu coloquei metadinha pra cada, ó, que são os... esses cartõezinhos aqui, ó. Eu também já fechei eles, então eu não vou conseguir mostrar pra vocês que eu já embalei certinho, ó. Coloquei assim. Mas, finalizados, agora eu vou começar uma nova encomenda que são tags de acessórios. E é isso, gente. Vou finalizar por aqui. Beijo. Tchau. Tchau.